Meus amigos e minhas amigas, a gente fica cheio de orgulho quando vê no noticiário que o Piauí é o segundo estado no ranking da vacinação. É bom demais. Agora tem outra coisa que nos preocupa, sarampo, o sarampo tinha sido erradicado, mas no entanto está voltando, tem criança morrendo por causa de sarampo e a criança não pode ir vacinar sozinha, depende do pai e da mãe, então, por favor, senhores pais, senhoras mães, leve seus filhos para vacinar, tem outra coisa, dengue, o que é dengue? Dengue é falta de cuidado com seu quintal, com seu jardim. Ah, mas eu fiz a minha parte e o seu vizinho, você cobrou dele? Até o terreno baldio lá chama a prefeitura, a gente não pode ficar morrendo por causa de uma porcaria do mosquito. E essa porcaria é responsabilidade nossa. Uma outra coisa, no programa de hoje vamos conversar com o Jurandir Vieira, nosso colega cantor que muito honrou a classe artística do Piauí ao participar de um concurso musical na Rede Globo. E há muitos anos eu criei o Bolero Baile, era eu, o Jurandir e o Pizeca, que era o ritmista que hoje vive na França. E devido à pandemia eu interrompi uma série de seis ou sete Boleros Baile que tiveram um grande sucesso. E o Bolero Baile está de volta no Sesquilhotas, dia 13 de maio, a partir das 19h30, 20h. Ficam todos vocês, estão convidados, sou eu, o Pedrinho Araújo e sua banda. E é uma coisa muito gostosa, principalmente para o público que gosta da boa música, que gosta de um dois para lá, dois para cá. Sintam-se convidados. Meus amigos e minhas amigas, o programa de hoje será o 16 de conversa com o Jurandir Vieira, nosso compositor, nosso cantor, que muito nos orgulhou. Vamos conversar também com o Vitorino Rodrigues, que vai apresentar na Oficina da Palavra o monólogo. O que te escrevo é puro corpo inteiro, texto do Natan Souza, grande poeta, piauiense. E a professora Maria Luzineide Paula nos traz o segundo tomo do Somos na Escola. Olá, esse volume 2 é Protegendo Contra as Chamas, um trabalho magnífico. Agora relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa noite. O Sarau 16 conversa agora com uma pessoa muito querida, gente do meu coração, meu parceiro de shows aqui, 22 anos atrás, nós fizemos os boleros, sendo acompanhados pelo violão magnífico do Jurandir e o ritmo era feito pelo Piseca, que se rabichou com a francesa e hoje mora em Paris. Ô, Piseca Testa! Então, o Piauí está feliz, orgulhoso por você, Jurandir Vieira. Você foi lá, você nos orgulhou, você é fera. E aí, como é que está a vida, meu irmãozinho? Ô, meu irmão, uma boa noite a todo o meu querido Piauí, boa noite a você, boa noite a todas as pessoas que compõem aí esse programa maravilhoso. Olha, para mim foi uma experiência inédita, né? Você ter que... Sua imagem espalhada para o Brasil, para a América Latina, para todo mundo, né? É uma coisa assim, uma grande emoção para mim. Realmente é maravilhoso isso. Certo. Me diga uma coisa, como é que partiu a ideia? Como é que você chegou lá? A ideia partiu do Sérgio Matos, né? Sim. Ele chegou para mim e disse assim, jura? Mas eu vou te inscrever no The Voice Mais. Vamos tentar? Vamos. Mas ele inscreveu e pediu que eu gravasse um vídeo. E ele mandou esse vídeo, né? Sim. E, graças a Deus, foram 3 mil inscrições. E é escolhido 48. E desses 48, eu estava dentro, graças a Deus, né? Certo. Sim. E aí, depois, Jamor, quando você começa, você chega lá e tal, vem a primeira audição, tudo era gravado, né? Os primeiros programas, menos o último, né? Todos os programas eram gravados, né? Isso. É. Agora... Sim, conte. Não, aquela emoção do primeiro programa, a tremedeira é uma só, né? Porque você não sabe o que lhe espera ali, se o pessoal vai virar ou não. Como eu assisto o programa direto, a gente sabe como é que é o comportamento deles lá, né? Você tem aquela impressão assim, que você diz, poxa, será que vão virar? E, de repente, os quatro. Depois viraram e fizeram referência ao seu talento, né? Todos os sapaneiros, todos ficaram encantados, né? O Brasil inteiro ficou encantado por você. Sim. E aí, no caso das músicas, a questão da escolha, a escolha era sua mesmo, né? É o seguinte, Otávio, você tem que mandar, eles pedem antes, um repertório de 20 músicas. 20? Aham, tá. Aí mandei as 20 músicas com tons e tudo, certo? Todas elas com tom. Aí eles escolheram só aquela da semifinal, que não foi escolhido por aí, né? Entendeu? Inclusive, acabou ficando baixo o tom para você, né? O tom ficou muito baixo. Principalmente as mulheres, né? Eu percebi, eu percebi. Eu deveria pegar, pegar era aquela segunda parte que... É a mais alta. Exato. O filé. Mas ali não houve nada, não. O que a gente percebeu foi o critério, não foi pela voz, não foi pela música, não foi pelo talento. O critério foi mais ligado ao mais, mais, mais idoso. Mais idoso. Mais idoso. Mais idoso. É ali a verdade. Entendeu? É correto. Mas o que importa é que você passou magnificamente bem. Você deixou todo mundo orgulhoso, feliz. A gente estava na maior vibração. A gente estava aqui, eu com a Verônica, estávamos com alegria por você e tal. Pensando na Bruninha, pensando na Jo, pensando no Lucas, teu filho, todo mundo, na Bruna, tua mãe e tal. Toda a gente estava na maior vibração. Então, menos conversa e vamos trabalhar. Vamos entrar para a primeira música que você cantou lá. Foi alguém me disse? Não, não. Foi aquela que, inclusive, você que me ensinou. Tanto tempo desfrutamos deste amor. Nuestras almas se acercaram tanto assim. Se jogaram do sabor. Se negaram a minha presença em tu bebê. Bastaria com um abraçante conversar. Tanta vida junto a ti. Que por força te engajar. Sabor a mim. Tanta vida junto a ti. Muitas mãos. Eu não sei se tenho amor. Para a eternidade. Pero adianta como aqui. É na boca de mar. Sabor a mim. Sabor a mim. Beleza, rapaz. Beleza. Tu tá o pé na branca, né? Tu tá com a tufa branca aí na cabeça, né? As notas brancas. Hein, meus irmãos? Legal demais, amor. Legal demais. Legal demais. Você tava no time do... Você tava no time do... 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 Do Brown. Do Brown. Sim, sim, sim. Eu escolhi ele. No caso... Ele tinha alguma participação lá na escolha das coisas? de música, de toque, alguma coisa assim, ou não? Chegava, gravava e tchau. Dessa vez, depois da pandemia, ninguém se aproximou de ninguém. Sim. E ele não tinha nem como a gente se falar. Eu falava aqui só com o maestro, né? Sim, sim, sim. Falava com o chamado de vídeo. Aham, certo. O maestro me passava, quando ele tinha que me passar o playback para poder eu ficar ensaiando, aqui uma semana, 15 dias, então ele me passava. Jura, tal, que tinha que gravar e mandar para mim, para fazer como é que estava. Eu ia para o estúdio do Otávio e gravava lá e mandava para ele, né? Sim, sim, sim. No caso lá, vocês ensaiavam lá na própria Globo mesmo, lá no palco da apresentação. Ensaiava num dia, gravava no outro? Isso, correto. Sim, sim. E o dia que você chegava ali, vamos dizer, na sexta-feira, aí no sábado gravava, né? Para passar no outro domingo, mas eles fizeram antes, os programas antes, para poder uma vez para os erros, né? Claro. É, é isso mesmo. Muito bem, então, vamos usar mais uma, dizendo mais uma vez a nossa alegria, a nossa satisfação, e eu estou feliz porque você é meu irmão do coração, nós temos histórias juntas e é bom demais que o Piauí aproveite o teu talento. Olha aí, pessoal, basta ligar para esse número que nós estamos colocando aí, chamar o Jurandir, porque esse cara sabe demais, canta demais e toca demais, porque é um violonista exímio e maravilhoso. Então, vamos ouvir... Brincas. Alguém me dá... Hein? Alguém me dá... Não, eu quero... Brincas. Brincas, eu quero Brincas, que é de Jair Alburim, Jair Alburim, que é Paulo Gouveia. Isso. Pessoal, aqui, tem os amigos aqui do Ceará, não é mesmo, Julio? É isso. Deixa só. Que tolice nós dois brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para que Se essa gente o que quer É ver É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais Se o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos nós Morremos nós Eita Esse aí é Jura de Vieira Meu amigo Querido Estou orgulhoso de você Feliz da vida Que Deus te abençoe Que ilumine aí a tua carreira Que tu possa Soltar essas músicas Lindas Põe o país afora Eu beijar o grande Jura de Vieira Jabô meu querido Jabô Randi Meu amor querido Deus te abençoe Diga meu irmão Pois é Fica com Deus Obrigado Fica com Deus também Um beijo no coração de todos Amém Vamos fazer um pequeno intervalo Para nunca esquecer Mestre Chicaniz Eu Vapte Vupte Fica com Deus Fica com Deus Olá meus amigos e minhas amigas Muito boa noite Será o 16 Conversa agora com o ator Vitorino Rodrigues Ator Atordoado Às vezes atormentado Essas coisas da vida Ator na vida Né? É Também Pô minha gente O Vitorino vai apresentar Na sexta-feira 29 de abril A partir das 19h Na oficina da palavra Fica na Benjamin Constante Constante Da Vical De 7 de setembro O monólogo O que eu escrevo É puro corpo inteiro O texto é do Querido amigo Poeta Natan Souza E a direção É do Wellington Júnior Tá? Então Todo mundo ligado Para esse belíssimo Espetáculo 29 de abril Sexta-feira 19h Vamos lá Então antes da gente abordar O espetáculo Vamos abordar O ator Vitorino Rodrigues Boa noite Vitorino Boa noite Você Otávio A todos que nos assistem Agora nesse momento Então Vitorino Rodrigues Eu comecei a fazer teatro Ainda na década de 90 Com Adalmi Miranda Com o espetáculo Barrela Barrela, sim Isso Do Plínio Marcos Um espetáculo Que teve um impacto Muito grande Tanto pela Pela força Da dramaturgia Do Plínio Como pela força Da concepção De direção Do Adalmi Miranda Um espetáculo Que viajou bastante Ganhou muitos prêmios Em festivais nacionais E aí Em seguida Eu comecei A compor O elenco Do Grupo Ala Teatro e Dança Quando eu Rui de Glam Barros É de uma oliveira Em grande elenco Éramos equipe De 11, 12 pessoas Nós fizemos um projeto Chamado Teatro para Vestibular E adaptávamos As obras literárias Para o teatro Teatro? Como é o nome do projeto? Teatro para Vestibular Nós pegávamos as obras Que naquela época Eram cobradas No vestibular da UFIP Sim O Tempo Consequente Vidas Cegas Lendo Sertão Veredas Lengala de Pedra Atalembo Vaqueiro E transformávamos Em cetagrista Atrás E apresentávamos Os vestibulandos Muito interessante Isso, muito bom Inclusive Esse projeto Nasceu como sede principal Na Oficina da Palavra Então Eu estava voltando Para a Oficina da Palavra Depois de muito tempo Fizemos temporadas históricas Lá Com expressões lotadas Fizemos E o último que a gente fez Foi o alienista E o Manicaca Desse projeto ali Na Oficina da Palavra Depois nós fizemos Outro espetáculo Dona Bruxa faz a festa Um espetáculo também De muita repercussão Um espetáculo infantil Que também Marcou história No Teatro Piauiense Vemos temporadas Em Fortaleza Rio de Janeiro Viajamos para muitos lugares Também com esse espetáculo E aí Eu fui seguindo Outros trabalhos Que eu fiz Um Brasileiro no Céu Com o Grupo Proposta De Teatro de Timó 17 Minutos Antes de Você É um espetáculo Que eu faço Com o Zinho Marques Que é um espetáculo Que estreou em 2007 Estamos apresentando Ainda hoje Recentemente Estamos agora Finalizando Na verdade Uma temporada Uma caravana Fiz alguns outros trabalhos Também Monólogo Só o Sanguíneo Do O texto do Salgado Maranhão Também Fiz esse trabalho O Diário da Bruxa Que é um texto meu Também escrevo Que bom Fiz um trabalho Junto com um grupo De hip hop De dança de rua Eu fazendo Uma espécie De coordenação artística E por lá Eu escrevi E montei Boa Noite Cinderela Uma adaptação Uma comédia infantil Uma adaptação Da história Da Cinderela Para a dança de rua Geleia Geral O espetáculo Que eu apresentei No Arte de Março Eu criei Uma dramaturgia Para o Torquato Neto Dentro desse contexto Da Tropicália E em 2017 Eu estreei Um outro monólogo meu Escrito por mim Depois do fim E agora Em 2020 Eu estreei Ainda Era para ser Inicialmente presencial Mas veio a pandemia Eu estreei de forma online O que se escreve É por o corpo inteiro Em seguida Eu remontei Porque para o presencial É um outro espetáculo E aí Já fiz estresse Também Apresentei vários espaços Já Esse formato presencial Estamos agora Não precisando da palavra De uma forma Bem reduzida Simplificada Estou fazendo mestrado Os espetáculos Que se escreve Ele está me trazendo Para um lugar Da pesquisa Mas principalmente De me entender Nesse espaço Que eu fui construindo Ao longo de 25 anos De teatro Sabe, Otávio Eu fui percebendo Que havia ali Já uma pesquisa Um pensamento Que não estava Vamos dizer assim Institucionalizado Ele não estava escrito No papel Mas havia Uma certa recorrência E aí Que culminou No meu projeto de mestrado Eu estou atualmente fazendo Mestrado pela Unirio Mestrado em artes cênicas Então essa é a trajetória De muitos Viam muitas viagens Para a história de Curitiba Muitas premiações Muitos festivais Muitas temporadas Em outros lugares É basicamente Essa é a minha história De uma maneira assim Porque é Bastante pontual E resumida É isso Sim Bom Nós agora estamos Começando a botar A cara de fora Novamente Né, Vitori? Para poder Voltar Ao nosso trabalho Voltar As nossas Turmês Poder ir Para a praça Novamente Também E tal Porque Foi um tempo Muito duro Para nós Artistas Né? Terrível Eu brinco De dizer que Eu fiz um teatro Eu tenho uma casa Onde eu ensaio Onde eu coloco Meus adereços De cena E tudo Em timon E nesse período Eu transformei Esse espaço No meu teatro Então Foi lá que eu apresentei Vou ter uma internet Muito boa Que me propiciasse Fazer essa apresentação Online Ensaios online Porque o diretor Ele não mora Em Terezina Ele é de Recife E mora no Rio de Janeiro Então Eu proporciono Esses ensaios A temporada E mais tarde A temporada de estreia Eu apresentei Nesse espaço Para seis Sete pessoas Oito pessoas Um espaço muito reduzido Mas foi o que eu consegui fazer Para pessoas Lógico próximas Todos os cuidados A gente cuidar Com os protocolos De segurança Mas eu consegui Existir Nessa pandemia Sabe, doutor? Com a forma Que eu consegui Manter viva E ativa O meu teatro Tem que ser criativo Não é, irmão? Me diga uma coisa Vamos falar agora O que eu escrevo É puro Corpo inteiro Isso Fale desse monólogo Que você vai apresentar Olha, o que eu te escrevo É puro Corpo inteiro É um É uma história Em que nós temos O protagonismo Um professor Escritor Que ele Ele vai Passando A vida dele A limpo E ele vai Tencionando Esses lugares Do professor Que ensina Para quem não quer Ouvir O escritor Que escreve Para quem Talvez não vá ler E aí Isso Porque eu também Sou professor de literatura E sou escritor Também escrevo E sou ator Então Nós fizemos Um espetáculo Que tem uma linguagem Que nós podemos chamar De palestra espetáculo Então o espetáculo É como se fosse Uma aula de literatura Onde esse professor Traz várias referências Das leituras que ele tem E as questões Que ele traz Mas o cenário É basicamente Uma mesa Com vários livros Com as memórias Que esse professor traz Essas memórias Através de fotografias De leituras Ou então De lembranças Que ele vai evocando Ao longo desse trabalho É Por isso mesmo É algo É algo Intimista É Eu converso ali Com as pessoas É como uma aula Na verdade Tem momentos Que a gente Tem momentos Que a plateia Entra Como se fossem alunos Eles leem Eles participam Eles são convocados A participar É uma aula Espetáculo Então E é isso É esse homem Esse homem Que revisita A sua vida E aí ele vai trazer Questões Sobre Sobre essa questão Sobre o magistério A família Os amores Sua relação Com o trabalho Com seus alunos Sua relação Com seus leitores Sua relação Com a vida Com a família O espetáculo Traz isso Mas traz isso De uma maneira Poética O texto do Natan É essencialmente Poético Ele Há um tempo Que ele Traz Essa Essa Dureza De ser professor Nós somos professores Sabemos disso Somos escritores Sabemos disso Que vivemos Sabemos que Infelizmente Há uma deficiência Muito grande Na questão Tanto do ensino Como também Na questão Da falta de leitores A gente pensando Assim do lado Dos escritores Mas ao mesmo tempo Não é um espetáculo De amargurado Sabe Existe uma poesia Existe Um encantamento No bom sentido Da palavra Mas existe Uma 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 Ele vai Ele vai Ele sai Do embrutecimento E vai Poetizando Essa vida dele Vamos dizer assim Vai poetizando Essa história dele A partir do momento Que ele Compartilha Com o público E a partir do momento Que ele dialoga Que ele divide Com o público Porque na verdade Apesar de ser um professor E um escritor Ele poderia ser um engenheiro Um jornalista São as nossas relações Na verdade Entende? Todos que estão Nos ouvindo Nos assistindo Agora Otávio As relações Do homem Com o seu espelho Com as suas questões Mais intrínsecas Com as suas questões Que você não consegue resolver Mas ao mesmo tempo Você vai conversando Então esse percurso Desse homem Que tem um certo lugar Talvez Um embrutecimento Talvez De amargurado Mas é um percurso Que vai Refrescando A vida desse homem É como se fosse Um quarto escuro E vamos abrindo frestas A partir do momento Que ele vai Soltando Essas memórias Que ele vai compartilhando Dividido Evocando memórias Também do espectador Porque o espectador Entra nesse jogo Ele faz parte desse jogo Nós vamos abrindo frestas Vai entrando luz Vai entrando ar De alguma maneira A gente vai fazendo Ali um ritual Sei lá Se eu posso chamar De purificação Um ritual Vitório Querido meu Nosso tempo já Chegando ao fim Já retoramos Por sinal É isso mesmo Está tudo bem Vamos convidar novamente O nosso público O telespectador Para o espetáculo O que eu escrevo É puro corpo inteiro Oficina da Palavra Na rua Benjamin Constant Dia 29 de abril Sexta-feira Dezenove horas Oficina da Palavra Vitorino Rodrigues É isso, querido? Isso E gratuito É um projeto Que é Oficina das Artes Da Fundap Se eu tivesse esquecido Se o nome não estiver correto Mas é a Fundap Coordenado pelo Assi Campello A parte teatral Gilson Calan Ensinei essa parte Da literatura Da música O projeto que integra Essas artes E é gratuito, gente Então é reservar Liga para a Oficina da Palavra E reserva o ingresso E vem compartilhar Com a gente Acho que vai ser muito bom Dividirmos Nossas Enfim Nossas tensões Valeu, querido Obrigado pela entrevista Meus amigos E minhas amigas Sarau 16 Conversou com ator Professor Diretor Produtor Vitorino Rodrigues Sarau 16 E é só para vocês Mais um pequeno intervalo Intervalo TV Assembleia Não demora Na dica de nada Música 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 Olá, meus amigos E minhas amigas Muito boa noite Sarau 16 Conversa agora Com a professora Maria Luzineide Gomes Paula Professora da Universidade Estadual do Piauí E que tem Um trabalho Maravilhoso Que nós vamos Já já Abordar Solo Na escola Já No segundo livro Já Muito importante Um belíssimo trabalho Mas antes de nós Chegarmos Na parte literária Da professora Maria Luzineide Vamos saber Um pouco De sua história Onde nasceu Professora Maria Luzineide Olá, boa noite Eu nasci Em No Ceará Né E moro Aqui em Terezina Já faz mais de Meio de uns Doze anos E Eu A cidade Me recebeu muito bem Então já trabalho Na universidade Todo esse tempo Né Então, pera ali Você já tá Espera aí Você nasceu no Ceará Aonde? Vamos embora Vamos andar no tempo Então eu nasci No Ceará No Limoeiro do Norte Sim Né E lá A minha história É um pouco complexa Porque eu sou filha adotiva Né Então minha mãe Adotou lá No Limoeiro Que a minha cidade Me trouxe pra Fortaleza Sim Né Com dois anos E lá eu fiquei Morando muitos anos Até me casar E vim aqui pra morar Aqui em Terezinha Quando eu passei No concurso da UES Seu estudo? Sim Aí eu me formei Em geografia Pela UES Universidade Estadual Do Ceará Fiz mestrado Também lá No Ceará E fiz o doutorado Em Pernambuco UFPE Doutorado em Geografia Também Sempre na Geografia É A minha área Como assim Sim O que a trouxe Ao Piauí? O que me trouxe Ao Piauí É Na verdade Um campo de trabalho Né Porque Por ser professora Eu estava em busca Desse momento E aí foi assim No caso Piauí Nos acolheu Né Então foi por isso Que eu vim pra cá Pro Piauí Porque eu passei No concurso público E E agora Entrei na docência Definitivamente Parabéns Obrigada Certo Como é que vem Esta Logicamente Que a senhora Teria uma gama De matérias Para se aperfeiçoar Se profissionalizar Mas a senhora Escolheu a Geografia O que que a Geografia tem? Geografia É uma das Ciências Mais complexas Complexas Que a gente Estuda o espaço Espaço geográfico Nós estudamos Tantas coisas Né E aí Especificamente Quando a gente Escolhe Estudar Geografia A gente tem que Escolher uma área Específica Para se aperfeiçoar No caso Né Eu escolhi Os solos A parte geográfica A parte Eu já estou Especializando Na parte de ensino Quer dizer Essa é a Geografia A Geografia A Geografia Estuda vários Campos Específicos Nós estudamos A parte de Organização do espaço Então é uma Uma área Bem complexa Muitas pessoas Confundem a Geografia A gente tem uma disciplina É um curso fácil Não é um curso fácil De verdade Não Sim Essa parte Então a senhora Entrou mais na área Do relevo Da hidrografia Por aí É Que a gente chama Na Geografia Ciências naturais Tem as ciências humanas Sim No caso Eu fiquei Nas ciências naturais Que a gente Estuda o meio ambiente Sim Sim Aí a senhora Então Veio para Ser professora Da UESP Exatamente Eu entrei como substituta Passei mais ou menos Se eu não me engano Uns dois anos E aí houve o concurso Para a efetiva E aí eu Tornei efetiva Na UESP Universidade Estadual No Piauí Sim Há quantos anos A senhora está aqui mesmo? Há mais ou menos Doze anos Doze Se eu não me engano Os calvos É Certo Certo É Bom A senhora No caso específico Do país Tem um material Muito rico Não é professora? Nós temos um país Continente Cheio de muitos rios Com a topografia Toda diversificada Cada região Tem suas características Próprias Exato Por isso que Há uma necessidade De haver mais pesquisas Voltadas para o meio ambiente Mas não só para o meio ambiente Para estudar O que a gente estuda Aqui na geografia Que é a organização Do espaço Geográfico De forma geral Por isso que é tão complexo Estudar Porque existe ainda Muito preconceito Com a ciência geográfica Então a minha comida Mesma achava Que eu ia fazer geografia Era para estudar bandeiras Mapas Na verdade A geografia Estuda bem mais Do que isso Às vezes eu brinco Faz um estudo Mais aprofundado Dessas áreas Que a sociedade Está aí A mobilidade urbana Então a gente estuda Várias coisas Certo Agora mesmo Nós estamos vivendo Esse problema sério Da gasolina O preço alto Dos combustíveis A nossa economia Toda ela É por rodovia E nós que temos Um país rico E poderíamos muito mais Utilizar a navegação Fluvial Para fazer transporte De cargas E tudo mais Com a mobilidade Mais consciente Que a gente Polua menos Então hoje em dia Eu saio até um reportagem Recente Que a quantidade De venda de motos Esse período Foi É só habitante E aí A gente só consegue Perceber Que São estudos Que Indiretamente Trazem alguns Prejuízos Também Em relação ao meio Bem a gente Não fala de poluição Então Tem alguns Problemas Vamos dizer assim Também Então Professora Solo na escola A senhora fez O primeiro livro O que ele abordava Qual era o assunto Nosso primeiro livro Foi muito legal Que foi Foi dele Que partiu o segundo Então Como a gente estuda Sou eu E o outro autor Que é o João Rafael Então Nós estudamos Nós decidimos Dentro Da perspectiva Do conhecimento De solos Que é o ensino Da pedagogia Com os solos Nós decidimos Nós na verdade Partimos do princípio De conhecer As obras Digamos Do livro Didático E a partir Da análise Do livro Didático Percebemos Que a ciência Do solo O estudo Do solo Era muito Incipiente Era muito fraco E começamos A dar Uma maior importância Nesse tema Tendo em vista Que a gente sabe Dos grandes problemas Que nós temos Nesse recurso Natural Que são os solos Que estão se degradando Cada vez mais E aí decidimos Levar isso Para onde? Para aquela fonte Geradora de conhecimento Que são as crianças Da escola De educação básica Então decidimos Fazer o que? Como é que a gente Pode atrair? Como é que a gente Pode ensinar De uma forma Mais lúdica Esse conhecimento De solos? Criamos então Uma revista Em quadrinhos Primeira número um Que a gente Vou mostrar aqui Para vocês Que é Conhecendo o solo De pertinho Então a gente Trouxe Realmente Algumas Informações Bem Interessantes Sobre solo E Não só isso Sabe Nós na verdade Trouxemos Um ambiente escolar Tivemos o cuidado De fazer um planejamento Pensando no ambiente escolar Então tudo acontece Tanto na edição 1 E na edição 2 Tudo acontece Numa escola Essa é a ideia Para que cada aluno Se veja Naquela realidade E a gente Buscou também Trazer Uma realidade Da escola pública Então Como outra coisa Que nós Nós temos Em discussão E lá Os alunos Aprendem o que? Solo Com o professor Que trouxe A parte mais prática Sensorial Onde o aluno Toca realmente Na terra Consegue perceber Alguns elementos Como os organismos No solo A importância deles No solo E Essa é a primeira edição Da gente Que vai trazendo Justamente Essas informações Específicas Do sol E aí Se eu puder Já abordar um pouquinho Sobre a segunda edição Segunda edição Protegendo Contra as chamas Exato O tema já é bem interessante De que a imagem Exatamente As queimadas Isso Que é um impacto Muito grande Sobre o solo E aí Aqui no Piauí É realmente Os índices São elevadíssimos E não era Pois é E aí É uma realidade Vamos dizer assim Global E aí Como a gente Moro aqui Eu queria trazer Essa nossa realidade Para os alunos Para que os alunos Indiretamente Pudessem aprender Sobre esse Sobre esse problema Vamos dizer assim Como eles podem fazer Para que não haja Digamos assim Um problema maior Em relação Por exemplo Incêndios Não só as queimadas Então a gente trouxe A diferença entre Queimadas e incêndios Para que o aluno Possa compreender Que incendiou Incendiou Mas ele não sabe Nem a diferença De queimada e incêndio E como é que ele Na casa dele Pode promover Essa ação De contenção Ou seja Para não acontecer Então o aluno Chega e diz Olha Minha mãe Que costuma queimar O mato Que ela junta Então a gente Traz essa realidade Muito regional Muito local E vai para o global Claro que isso Vai de forma global Que eu acredito Seja É bem geral De onde o ouvido Será também Tinha esse mesmo costume Claro E aí a gente Traz o avô Que tem esse costume Ainda De queimar E a gente fala Dessa importância De não se queimar De aproveitar Essa matéria morta Que a gente chama Essas plantas Resto de galho E aproveitar Para adubar Então a gente Traz um conhecimento Bem legal Para eles Com auxílio Claro Dos bombeiros Da brigada E eles Desauxiliaram Bastante Na elaboração Para que a gente Não ficasse Abordando de uma forma Errada O conceito Ou até mesmo A questão da contenção Do incêndio Das queimadas Entendeu? Então essa segunda edição Ela veio muito legal Ótimo Quem quiser adquirir O livro Quem quiser acessar O livro Como faz, professora? Bom Quem quiser adquirir O livro Lembrando a todos Que as duas edições São gratuitas Realmente É para educação Para que a gente Possa levar Para as escolas A gente já fez isso Já levamos esse projeto Para as escolas Os alunos gostaram Bastante E aí Essas duas revistas Da gente Estão disponíveis No site Da Universidade Estadual Piauí Na Eduest Então o acesso É livre Como eu disse É só baixar mesmo Download E acessar o site Mesmo da UESP Que tem lá Na educação Muito bem Muito bem Professora Muito agradecido Pela entrevista Muito Muito Bom Esse trabalho Que a senhora faz É elogiável Obrigada Muito 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 Bom Digno mesmo Necessário demais Porque nós temos Que fazer a cabeça Das nossas crianças Para transformar O mundo São eles A nossa esperança Pois é Amém Amém Meus amigos Minhas amém Será o 16 Conversou com a professora Maria Luz E de Gomes Paula E está nos trazendo Já Dois livros Solo na escola Um abordando A questão Do próprio solo E a outra A questão Das queimadas Sarau 16 Só para vocês Bom Meus amigos E minhas amigas Estamos chegando Ao final De mais uma edição Do seu Sarau 16 Que eu juro 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 Que é feito Com todo carinho Só para vocês Como faço Sempre Eu agradeço A equipe Me ajuda a fazê-la Aqui nos estúdios Da nossa TV Assembleia Temos Carlos Belo O Terço E o Roniel Matos Lá no Switch Guilherme Josimar E Kelly No Master Henrique Diretor técnico Da TV Assembleia Fernando Sequeira Diretor operacional Jairo Araújo Diretora-geral Nossa querida Cristiane Sequef Presidente da Assembleia Legislativa Do Estado Piauí Deputado Ministro Cris De Sampaio Pereira Filho Obrigado Mais uma vez Pelo prestígio De sua audiência É bom demais Estar com vocês Sempre 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 Fiquem com Deus Que eu já estou indo Já vou Embora Mas sei que vou Voltar Tchau 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 Tchau